Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Soraya Multimarcas está nessa batalha Soraya Multimarcas baixando o preço de todo o seu estoque Abaixo de tabela FIP Vamos lá, vamos lá então É isso aí Soraya, começando esse sábado derrubando a FIP Começando com Compass 2021 4x4 Limited com baixíssima quilometragem Único do ônibus do FIP 176 mil por apenas 159.990 É preço bom, é Soraya Multimarcas, então vem Fala galera, a operação Soraya Multimarcas versus tabela FIP Já começou e já tem test dive saindo E agora eu vou mostrar pra vocês Esse lindo Jetta R-Line Abaixo da tabela FIP Valor anunciado 127.990 Valor da tabela FIP 124 mil Valor só hoje na operação Derrubando a tabela FIP com a Soraya Multimarcas 121.990 Detalhe, Jetta 2019 Com apenas 16 mil quilômetros É isso aí Filipe E continuando essa Captur Life 2019 Olha só, preço anunciado hoje 79.990 Tabela FIP 78 mil Mas aqui na Soraya nesse mês de junho Derrubando a tabela Por 75.990 É preço bom, é Soraya Multimarcas Então não perde tempo e vem pra cá Fala galera E continuando com a nossa operação Eu apresento mais uma raridade Com baixíssima quilometragem Kia Soul 2016 Com apenas 43 mil quilômetros Kit multimídia Rodas 18 E tudo o que você pode esperar Num carro completíssimo Padrão Soraya Multimarcas Vem conferir E derrubando o preço Eu também tenho Creta Pulse Ano 2019 Com 48 mil km rodado De 105.990 Por apenas 99.990 Tá barato demais Então corre pra cá Pra fazer um test drive Porque essa Creta Será sua Fala galera E agora campeã Do nosso duelo Soraya vs FIP IX35 2017 Baixíssima quilometragem Interior caramelo E teto solar Completíssima FIP Sem teto solar 92 mil Na Soraya Multimarcas Com teto solar 87.990 Corre pra conferir Nossa campeã E finalizando minha participação Nesse embate com a FIP Eu tenho essa linda Land Rover Eu vou Que é no 2013 Quatro pneus novos Interna maravilhosa Só aqui na Soraya Multimarcas Te aguardando para um test drive Então finaliza daí Felipe Fala galera E pra finalizar o duelo Soraya Multimarcas Versus a tabela FIP Eu te apresento um carro Muito abaixo da tabela Valor de tabela 194 E pra você Na Soraya Multimarcas Essa ML350 Sport Lindíssima Vai estar saindo Por 179,990 Vem conferir Gostaram minha gente? É isso aí Conosco ninguém podosco Soraya Multimarcas Derruba a tabela FIP Pra que você venha Trocar seu carro Gostaram né? Só que vocês sabem Que vem o segundo bloco E o segundo bloco Vem Soraya sem luvas Mas Vem a voltinha Da Soraya Multimarcas É um minuto A estrutura Que você precisa Pra passear Com a sua fama A corda manézinho Vem também pra cá Tem a qualidade GRS Náutica Melhor atendimento Você tem aqui Lugar para dizer a cor Venha conferir Então não perca tempo Me venha conhecer agora Não demora Porque essa é a melhor hora GRS Náutica Saída para vários locais Um lugar paradisíaco Telefone 489-8829-9990 A sua garagem náutica Neste verão Você ama A gente cuida GRS Náutica Nesse mês festivo A VIP Car Nissan Traz ofertas imperdíveis Nissan Frontier Attack De 276 mil Agora tá com preço arrasador Só 219.990 A taxa é a partir de zero Na venda direta Ainda temos o novo Nissan Sentra Advance A partir de 149.990 reais Temos as melhores avaliações Do seu seminovo É festa de ofertas Na VIP Car Nissan No trânsito Escolha a vida Bom dia pessoal Sabadão aqui na Superolio Tá chegando as férias de julho E você quer ir viajar com a sua família As crianças estão de férias Você não vai ficar marcando bobeira né gente Você vai vir aqui na Superolio Vai fazer a revisão do seu carro Thaís eu preciso só trocar o óleo e filtro A Superolio troca óleo e filtro pra você Filtro do ar Do ar condicionado Filtro do combustível Mas precisa fazer uma revisão Trocar pastilha de freio Fluido de freio Disco de freio Ou um barulhinho na suspensão Você vem aqui no Superolio O Superolio tem um mecânico especializado E vai atender você muito bem Então não perde tempo Vem aqui na Avenida Josué de Bernard Em Campinas O nosso telefone E o WhatsApp 3047-4846 Aguardo você hein Vem pra cá E o nosso sabadão Não para por aí não Tô aqui na Jorge Lange Olha gente Sucesso total esse sabadão Sabadão Pra você comprar seu seminovo É aqui e agora Quer comprar hatch? Tem Quer comprar SUV grandão? Tem também Quer sete lugares? Tem bastante opções Olha só que legal Já quero começar com o Fiat Argo aí ó Cliente saindo com 2019 Pra fazer um test drive É isso aí Já gostou do carro? Tá com a ficha aprovada? Foi fazer um test drive Pra poder fechar o negócio? Aqui é assim Você experimenta o carro Leva E vai pra casa Vai pra casa feliz da vida né? Que tal levar nesse sabadão? Olha só o que eu tenho aqui gente Renault Sandero Sandero Esse é um 2020 Motor 1.6 Completo Único proprietário Vai pra casa hoje Por apenas 63.900 Olha a recheada hein gente Tá aí Aqui é SUV Tem SUV Aqui é hatch Tem hatch Olha só mulherado Que eu achei pra vocês Aí pessoal Acabou de chegar C3 Calçado de pneu Carro impecável Carro muito novo Já com aquele parabrisa Zenit Grandão Esse carro vai pra casa hoje Por apenas 47.900 Ó Onix Vamos lá Onix 2019 Esse é o Maktiv Motor 1.4 Completão Automático Com apenas 45.000 km 79.000 reais Só Gilang Eu queria um carro econômico Bom De zero Então nosso Gustavão Tá aqui ó Mobi 2023 O pessoal que tá comprando O carro zero Baixou o IPI Aqui também baixou o IPI Esse carro A gente fazia De 63.900 Vai ficar pra 58.900 1.023 Tá aqui o carro Apenas 5.000 km É novo o carro Então vem pra cá Para tudo e corre pra cá Porque aqui ó O teu seminovo Nos interessa Nós vamos pagar bem na troca Olha só o que chegou Essa semana É nóis de Eksport É nóis de Eksport Essa é uma freestyle 1.6 Completa Carro muito Muito novo Calçadinha de pneu Pra você ir pra casa Bem embarcado Uma entrada E parcelas A partir de 1.200 reais E a Sol Vermelhão Cor da paixão Carro lindo Taço de tudo Roda 18 Gustavão Cockpit Esse aí Mais completo Câmbio de 6 marchas Calçado de pneu Vai pra casa Por apenas 78.500 reais Preço pra vender Pra fechar o primeiro bloco Vamos em 7 lugares 7 lugares Tá ali ó Spin Completar Essa automática Única dona Carro com IPVA 2023 Vai pago pra casa Por apenas 92.000 reais Sabadão Quer trocar seu carro Quer trocar o seu seminovo No seminovo Que qualidade Procedência Não tem pra ninguém Para tudo Que tá fazendo E vem pra Jorge Lange Até que horas hoje Hoje até as 13 horas E no segundo bloco Tem muito mais Espera aí Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal Que tá aí Acabou de acordar Tá assistindo Quero carro na TV Preparei muitas ofertas Pra vocês aqui Não precisa ficar esperando Nada de IPI Porque aqui A gente já começou Fazendo melhores ofertas Pra você Vim trocar Vim comprar Vim presentear Dá só uma olhada Nesse Kicks 2023 Escuta só O que eu vou falar Pra vocês Bônus de até 7.500 reais O SUV mais vendido Do Brasil 20 centímetros Do solo Ar direção 6 airbags Conforto Segurança Pra tua família Taxa zero Em 24 meses Quer preço? Tecnologia japonesa Pra você Sair de carro Zero quilômetro Então Venha pra cá Faz um test drive Se surpreenda Melhores taxas Ofertas E pra você aí Que tem um carro na troca Pagamos a melhor avaliação Do mercado Vem pra cá conferir E pra você Que quer um sedã Maravilhoso Dá só uma olhada No novo estilo Design arrojado Do novo Versa 2023 E pra você E pra você também Que quer taxa Também temos taxa No Versa Taxa zero Em 24 meses E 12 meses Vem pra cá Fazer um test drive Um carro completinho Câmeras 360 graus Bancos em couro Aro 17 Vem pra cá Fazer um test drive Nesse carro E se surpreender Bônus pra você Que tá assistindo aí Quero carro na TV Vem pra cá Faço um desafio pra você Dá só uma olhada Nesse novo Centra 2023 O carro ficou maravilhoso Então você que tem Um Corolla Que tem um Civic Que tem um Jetta Gosta de sedã Vem aqui Faz o test drive Anda no carro Depois você vai ver E vai me falar O que você vai achar Desse carro maravilhoso Um carro completo Pra você Pra tua família Com total segurança Com seis airbags ABS Controle de estabilidade Chave presencial Multimídia E muito mais Agora eu vou falar Pra você Do preço Nesse carro Dá só uma olhada Carro maravilhoso Então pra você Que tá assistindo Quero carro na TV 149,990 Tem um sedã Nessa categoria Com esse preço no mercado Não tem não Então vem pra cá Pra Nissan Vipcar E pra você Que quer A melhor caminhonete Do mercado Dá só uma olhada Nessa oferta especial Frontier Ataque 2.3 Biturbo diesel Com 190 cabalas De potência Toda tecnologia Que o carro Precisa Pra você Que já anda De caminhonete E o melhor De tudo Vamos falar De preço Gente Pra você Cliente especial Do Quero carro na TV De 276 mil reais Por 219,990 São 56 mil reais De desconto Tá esperando o que? Vem pra cá Saia da sua casa Vem aqui fazer um test drive Com a gente Se surpreender Temos taxa zero Também pra todas As frontiers Pra você Com o CNPJ Também Vem pra cá Se surpreenda Nissan É Vipcar Nesse mês festivo A Vipcar Nissan Traz ofertas imperdíveis Nissan Frontier Ataque De 276 mil Agora tá com Um preço arrasador Só 219,990 A taxa é a partir De zero Na venda direta Ainda temos O novo Nissan Sentra Advance A partir de 149,990 reais Temos as melhores Avaliações Do seu seminovo É festa de ofertas Na Vipcar Nissan No trânsito Escolha a vida Que sábado Olha, que sábado Maravilhoso É aquele sabadão Que o Gustavo Fazia um pit stop Na Palhoza Na Milano Multimarcas Com ele O Alexandre Bom dia, amigos Bom dia Quero Carro na TV Tudo bem, Gustavo? Tudo jóia Tô vendo que hoje Tu preparou Massaveiro Cross Para nós Quem busca um carro utilitário E para passeio No mesmo segmento Tá aqui Essa bela opção, Gustavo Saveiro Cross 2019 Carro top de linha Carro com apenas 60 mil quilômetros Carro calçado de pneu E PV apago, Gustavo Vai ser aquela mais top, né? Sono Controle de sono volante Bancos bicolor Telinha multimídia Isso mesmo Carro impecável Carro com manual Chave cópia E melhor de tudo Com preço especial Para esse final de semana Alexandre Outra novidade também É essa Compass Aqui, né? Tu tá me contando Que é uma menina Que trabalha sozinha Freia Tem sistema de frenagem Isso mesmo Piloto adaptativo Quem busca um carro diesel Com ótimo custo-benefício Tá aqui essa bela opção Compass S 2020 Diesel 4x4 É a mais top Da categoria da Compass, Gustavo Carro com teto solar panorâmico Carro com ar digital Hoje Quem tá se estrangindo No estado inteiro Essa Compass Com tudo isso Por quanto? Hoje por apenas 174 mil reais Você vai levar essa bela Compass 2020 Carro todo revisado Manual, chave cópia Do primeiro proprietário Olha só que interessante Você que tá se estrangindo No estado inteiro Saímos de uma Compass anterior E agora nós vamos de Renegade E eu te garanto Ela é a mais barata do Brasil Quem quer andar com carro SUV Com preço de carro popular Tá aqui essa opção, Gustavo Jeep Renegade Sport 2016 Com apenas 78 mil quilômetros Carro completo Calçado de pneu IPVA pago Por apenas 71 mil e novecentos Gustavo Você vai andar com carro SUV Com preço de carro popular Carro automático completo Por essa você não esperava, né? Olha só o que tem na casa Suzuki, gente Carro aí pra todos os terrenos Isso aí mesmo, Gustavo Suzuki Vitara 2019 Carro com apenas 42 mil quilômetros, Gustavo Carro é zero, né? Carro lindo Por dentro dos bancos em couro Olha só o painel desse carro Hoje, sabadão Pra quem tá assistindo Quero Carro na TV Vamos fazer um preço especial? Vamos lá Um carro 2019 SUV Completa de tudo Por apenas 94 mil reais Você vai andar com um carro top de linha, Gustavo Alexandre, cheio aqui no Showroom da Milano Tô vendo que pra finalizar o nosso bloco Tu preparou uma 3.2 Esse carro é diferenciado Ranger XLT 2020 Carro com apenas 36 mil quilômetros, Gustavo Não andou nada, então? Não andou nada Pra carradio Isso aí é carro zero ainda 2020 com 36 mil quilômetros Não vai achar igual Vamos dar o preço? Ou vamos deixar o pessoal correr pra Milano Multimarca? Não Vamos pedir pro pessoal vir aqui na loja Ver o carro Porque nós iremos fazer o preço O cara vai chegar aqui Vai ver que o carro é zero Vai pagar o que a gente quer, Gustavo Tem que vir pra Camento Trazer o teu sim novo Vai ser o sábado De uma boa valorização No seu usado Quer comprar um carro com segurança Qualidade, transparência Milano Multimarca Palhoça Você da região Não pode deixar de vir trocar seu carro Nesse sábado até que horas vem? Das 9 até as 14 horas Milano Multimarca O seu carro está aqui Vem Fala pessoal Bom dia Sabadão aqui na HM Premium E hoje eu vou trazer pra vocês Diversas opções que nós temos no estoque Começando com esse lindíssimo Corolla Autis 2023 Carro com apenas 14 mil quilômetros E lembrando tá Esse carro é híbrido Pensa num carro econômico Logo ao lado Temos essa linda Kicks Advance Carro 1.6 Câmbio CVT 2022 Com apenas 29 mil quilômetros Mantendo-se na linha de sedãs Premium Temos esse lindo Jetta GLI 2019 Carro com apenas 43 mil quilômetros Versão mais completa do carro Com 230 cavalos E com 10 veículos anunciados no Brasil Iguais esse aqui E o único aqui de Santa Catarina Apresento pra vocês essa linda Eclipse Cross HPS Outdoor Veículo bem específico e difícil de encontrar E pra você que gosta de sofisticação E um carro dinâmico para o dia a dia Linda opção pra você Essa linda GLA 200 Vision 2015 com 78 mil quilômetros Todos revisados E tem mais tá O carro tem teto solar E com todo o histórico Dentro da concessionária Apresento pra vocês Esse lindo HB20 1.0 turbo Câmbio automático Roda de liga Veículo é sensacional E você não pode perder Porque esse carro tem uma promoção especial Nesse final de semana Com fiabilidade mecânica Num carro 7 lugares Temos essa linda Outlander Carro 2.0 Com apenas 61 mil quilômetros Com todo o histórico Dentro da concessionária Lembrando que aqui na HM Premium Somos 5 estrelas no Google Com mais de 470 comentários 80% do nosso estoque É de Santa Catarina Revisado e concessionário Com garantia de fábrica Então não perca tempo Venha até a HM Premium Nesse sábado Até as 19h E adquira o seu veículo de qualidade HM Premium Você merece essa experiência E voltando aqui na Super Óleo Você que vai pegar as férias de julho Vai viajar com a família Precisa proteger o motor do seu veículo Nano Condicionador de metais Esse produto é top Vai proteger o seu motor A cada 20 mil quilômetros Você coloca no motor Pode trocar o óleo Que o produto não sai, tá? Então você só vai colocar ele A cada 20 mil quilômetros E vai proteger toda a parte interna do motor Com o que? Com o Nano O original da latinha, tá gente? Tem onde? Aqui na Super Óleo E você precisa trocar palheta também? Palhetinha pra chuva? Tem aqui na Super Óleo Lâmpada Bateria Também tem aqui na Super Óleo Gente, tem tudo pro seu veículo Você sai daqui com ele revisado E vai fazer uma bela viagem tranquila Vem aqui na Avenida Josué de Bernardi em Campinas O nosso telefone 3047-4846 Não perde tempo Vem pra cá Coisa linda o nosso sabadão Primeiro bloco Passei na Jorge Lang Tá lá rapaziada Tá o Júnior, tá o Beto, tá o Juliano Todo mundo no WhatsApp Todo mundo te respondendo a tua ligação Viu? Pessoal passando ficha Pessoal mandando foto É o que eu digo Todo mundo interagindo É isso aí Sabe pra quê? Pra você poder tirar as suas dúvidas Seu atendimento rápido e ágil E principalmente com qualidade e competência Então tá procurando semi novo Na linha digital Ou tô aqui, tô fora de Floripa Ou tô aqui em Floripa Mas queria mandar umas fotos Ver se eu cadastro a prova Manda pra cá Que aqui a gente dá uma atenção especial pra você Faz o levantamento e te manda de volta Gostou? Leva o carro até você aí Quanto menos esperar Na tua porta Ele tá chegando na tua casa É o que eu digo Credibilidade Ford Focus 2018 Mais bonito do estado Não tem pra ninguém Gustavão, esse é um prata Completão de tudo Esse é um SE 2018 Baixa quilometragem Por apenas 78,900 Olha só essa Duster, gente Que chegou também na loja Olha o brilho da lataria Gustavão, apenas 28 mil quilômetros Essa é 1.6 câmbio CVT Top de linha Sabe quanto, Gustavão? Pra fazer Aquele negócio especial 86,900 E essa X35 Chegou também Coisa linda Sub tá bem, né? Tamo bem de sub, né? Então vamos lá X35 2012 Automática Carro com banco em couro Completona Vai pra casa hoje Por apenas 68,900 Sabe no bolso dele Aí o papai e a mamãe Olha só LT Chevrolet Automático Automático Cruze 2013 Completar Se o PV já vai tá pago Na faixa pra você Você dá uma entrada De parcelas a partir De 1.200 reais Se você que tá fora do estado Quer ter uma SUV De único dono Ou única dona A gente pode até falar assim Ó 70 e poucos mil km rodado Carro recheirando a novo O Teto Solar É a Premier É a mais top de linha Então para de ficar procurando Que ela tá aqui É isso aí Tracker 2018 1.4 Única proprietária Nova Nova Sabe quanto Por apenas Por apenas 99 mil reais Aí tu queres um carro Para trabalhar E ele se pagar sozinho Eu te garanto Se ele não pagar sozinho Tu pode me ligar e reclamar Aproveita a oportunidade Que esse carro Tá numa condição imperdível A primeira parcela Para daqui a 90 dias E o preço do carro 60 mil reais E olha só O que nós estamos preparando Para semana que vem Ó Kia Acabou de entrar Vai entrar na higienização Entrou na troca Nesse momento Que eu tava gravando Acabou de entrar É uma 7 lugares Automática Por apenas 46 mil reais Pode preparar Quer um carro A 7 lugares Tem bastante Tá em casa Tá querendo cobrar um carro Aqui tem facilidade Na compra Aqui tem facilidade Na hora de aprovar O teu cadastro Só quem sabe faz Então tá aqui Jorge Lange Norte É um nome que inspira Muita confiança pra você É isso aí Aproveita que sabadão Você tem até as 13 horas Pra estar aqui com a gente Ou então Nossa vida digital Pode mandar recado E o pessoal já responde na hora E ó Vamos fazer negócio Porque aqui O negócio sempre acontece Vem E vamos E vamos Para o nosso Segundo bloco Vamos com essa Raridade Gente Jetta R-Line É uma série especial Com motor 1.4 E 150 Cavalos Câmbio Câmbio automático De 6 marchas E a autonomia Desse carro Minha gente Na cidade 10,5 E na estrada 14 km por litro Sendo que ele ainda Tem um porta-malas De 510 litros Acreditem Se quiserem Muito bom Né? Você ainda tem Um painel Multifuncional Você tem esse kit Multimídia Maravilhoso E o mais especial Desse carro Todas as revisões Feitas em concessionária E isso é o principal Não minha gente Ele é 2019 E ele tem apenas 16 mil quilômetros Carro tirado Aqui em Santa Catarina Aquele carro Do Naip Soraia Multimarcas Que você sabe Que é o que a gente Apresenta toda semana Para vocês Eu vou continuar Dando a minha voltinha Porque com essa economia Eu posso andar Floripa inteiro Então vamos lá Vamos repetir Jetta 2019 R-Line Com apenas 16 mil quilômetros Ah, Soraia Estou ia esquecendo Do valor, né? É que o valor É um detalhe A gente primeiro Tem que falar Da qualidade do carro Então vamos lá Para o valor 127,990 O valor Também é o melhor Do estado De Santa Catarina Beijos Que eu fui Dar a minha voltinha De Jetta Ah, que peninha O programa vai ficando Por aqui Direto da GRS Garagem Náutica Gente Falei no programa No começo do programa Você que está entrando agora Pegou a gente no finalzinho Pode estar assistindo Do nosso programa No Instagram Está lá Que é o carro oficial Está lá passando Direto para você Lembrando, gente Que a partir desse sábado Até outubro A GRS Garagem Náutica No Rio Maciambu Também trazendo para vocês Opções Embarcação Todo sábado e domingo Um feirão acontecendo aqui Então a sua Seminova Nos interessa Vem para cá no sábado Traz a família No domingo Vem conhecer a garagem náutica Rapaziada dando um banho Né Em cuidar do seu barco Na lavação O barco sempre limpinho E pronto para você Sair para pescar Ou passear Isso é bom demais, né E a saída para pesca Aqui é muito boa Gente Quero falar para você Mostrar algumas coisas Que a garagem náutica Tem para te oferecer Quero começar com essa Cimitarra 27 pés Gente Motor Volvo Penta Daí é o barco para você Um barco Com capacidade de ir para 8 pessoas Quarto banheiro Olha Top de linha Então você que quer um barco Top de linha Com motor Volvo Penta Uma 27 pés Vem para cá conhecer Eu não vou passar preço para você não Eu quero que você venha no sábado e domingo Com a sua família Vem para cá conhecer o Rio Maciambu Olha só Outra opção Na linha de Inflávio, gente Esse barco é um 2008 casco Boias 2021 Toda feita na Saimaster Foi feito agora todo o banco Tapete Jack Deck Ela vem com sonda Sonda Boss Toda pronta Então o barco está aqui Motor também 2022 Está aqui ó Embarcação top Com carreta rodoviária Pronto para você que faz mergulho Você que faz passeio Então esse Inflávio, gente Hoje Está a um preço muito bom Então você tem que vir para cá Pegamos o teu barco na troca Olha Aqui dá negócio Troco na troca Ó Quero falar dessa Império 200 Embarcação para você Que está começando Que é um barco legal Com som Targa Ela é uma 2013 Tá, gente Motor 2009 É um Yamaha Vem para cá fazer um test drive Ao lado nós temos aqui, gente Uma Fênix Olha só Essa é do Salvador, tá? Essa é do grande amigo nosso A gente está tendo uma lancha maior Ela também está vendo Olha só que coisa linda Carreta rodoviária Barco também A toda prova Conjunto 2012 Esperando por você Ao lado eu tenho a Samurai Olha que linda essa Samurai aí, gente Você que quer ter a primeira embarcação Você que gosta de fazer aquela pesca Passear Está aí para você também Um conjunto aí, ó Com OptiMax Está aqui o barco para você Nesse sabadão Sonda Toda feita Zerinha Toda bonita por dentro O cara é caprichoso Tem que vir fazer um test drive Aí tu não quer Quer uma lancha, né Oxitopo? Menor um pouco Quer para passear com a galera Olha só essas agaias de 6 metros, gente Conjunto zero Carreta 2023 Barco 2023 Motor 2023 A primeira lanchinha da família Que tal? Primeira lanchinha da família 2001 Está aí Motorzinho Yamaha Dois Tempo Carretinha está aí Para você também De encalhe Então está aqui O primeiro barquinho Esse barquinho Eu vou dar preço para você Olha, essa lanchinha aí Hoje 38 mil reais Para você Sair com o primeiro brinquedinho Da família Está aí valendo a pena, tá Agora vamos para os pescadores, né Rapaziada que gosta de pesca Gabriel Olha só essa lancha aqui 2021 Floripa 17 Azulona Para a rapaziada Que torce para a Bahia Olha que coisa linda Está aqui Lancha 2021 Com motor de ideia Dois Tempo 90 Motor também 2021 Essa lancha aqui Está num preço Que eu tenho certeza Essa aqui dá negócio, tá Essa aqui O cara é do ramo De automotivo Então ele pega um carro Na troca Olha, tem que vir para cá Pega uma moto na troca Aqui Dá negócio GTI 130 2017 Com som, gente Esse também é do ramo automotivo Nosso grande amigo Tiago Também está vendendo Aí, ó Sua moto náutica Carreta Boa Vista Linda cor desse jet azul, né E esse jet está à venda, tá E esse dá negócio Esse pega carro Esse pega moto É do ramo automotivo O cara é bom de negócio, tá bom? Gente Gostaram? Tem muito mais embarcação para você Para de andar por aí procurando Quer comprar sua primeira embarcação? Aqui na GRS Náutica Tem uma novidade Tais andando por aí Ninguém financiando barco É difícil, né? E motonáutica também, né? Eu tenho uma parceira Eu tenho uma parceira E eu não vou te enganar Não é financiamento Aqui é carta de crédito contemplada Você vai adquirir uma carta de crédito contemplada E vai poder comprar seu barco Então, se você está com um nome limpo Um nome bom É verdade, pô Já falo assim aberto com você Diz o nome bom Vai passar seu crédito Com certeza Olha, a nossa amiga Márcia Vai fazer isso para você Ela hoje me ligou Falou Gustavão Vamos lá Vamos cotar Vamos passar o nome CPF da rapaziada aí Carta contemplada Ah, mas eu não queria comprar agora Eu quero me planejar para o ano Para o final do ano Também Aí você faz uma carta de consórcio E no final do ano Você pode ser contemplado E você vai adquirir o seu bem Então, tá aí Nós temos formas E você comprar sua lancha Só depende de você Sabadão Eu vou ficando por aqui Sábado que vem Eu volto com muito mais novidades Lembrando Que a partir de hoje Até outubro A GRS Nautica É a primeira saída da frente Com o Feirão Sábado e Domingo Todo sábado e Domingo O Feirão é aqui No Rio Maciambu GRS Nautica Tá esperando o quê? Um beijo no teu coração Fica com Deus Um bom sabadão Bora Navegar é preciso Vem pra cá Quero carro na TV Preço especial vai ter Para um carro escolher Assistam o programa Quero carro na TV